Era um garoto sem caminho e sem destino Venia em la boca dos caminhos clandestinos Venia em la calle com um panfadão Tenia um sonho em seu coração Como Carlito, Carlito Marrón Como Carlito, Carlito Marrón Como Carlito, Carlito Marrón Como Carlito, Carlito Marrón Conocí uma garota de vida sucessiva Vivi em Cochabamba, andava desaparecida Desde uma guerrilla em seu coração Caio de armadilhas e mulheres mojou Como Merlita, Merlita mojou Como Merlita, Merlita mojou Carlito Marrón, Carlito Marrón Todos da felicidade Vamos bailar Essa balada sensual Como Merlita, Merlita mojou Como Merlita, Merlita mojou What does a little